E aí rapaziada, registrando aqui mais esse conteúdo, infelizmente aí vendo cenas lamentáveis aí, torcida do Grêmio aí, maior quebra quebra aí no estádio, cenas lamentáveis aí da torcida, a derrota aí do Grêmio pro Palmeiras, 3x1 pro Palmeiras aí, quebrando o VAR, invadindo o Gramado, cenas lamentáveis aí, a torcida aí, maior quebra quebra, isso vai custar muito caro aí pro Grêmio, né, perda de campo, a torcida, os torcedores brigando aí do Grêmio e Palmeiras, sabemos que é chato, mas não pode acontecer essas cenas lamentáveis. Olhando a tabela agora aí, o Grêmio aí tá em 19º, só com 26 pontos, né, dando uma resumida rápida aqui na tabela aí, Atlético primeiro com 59, pra mim, pra mim esse título do Brasileirão vai ficar entre Atlético e Palmeiras, vai ser a disputa final entre eles aí, não vejo o Flamengo chegando, não vejo, 10 pontos de diferença, pra mim esse título, se tiver a chance, vai ficar pro Palmeiras, né, tá aí Palmeiras, Flamengo, descendo mais abaixo aí, já na zona do rebaixamento, Juventude, Esporte, Grêmio, Chapecoense, é, isso aí já tá escrito, né, já tá se inscrevendo já o rebaixamento do Grêmio, Chapecoense, Chapecoense já caiu, né, tá, Juventude ainda tem chance de sair, tá, a briga aí entre Juventude, Bahia, né, tem o Santos também aí, então, é triste ver um clube assim, né, tamanho do Grêmio, nessa situação complicada, esse quebra-quebra que teve lá no estádio, isso aí pode custar cara aí pro Grêmio, né, Grêmio será denunciado ao STJD, pode perder mando de campo, invasão da torcida, isso tudo só prejudica o próprio clube, né, a torcida tinha que perceber, tinha que pensar isso, né, derrota aí de 3 a 1 pro Palmeiras, né, teve que lidar aí com seus torcedores aqui, invadiram o gramado da arena, do Grêmio aí, ao fim do jogo, destruíram a cabine no Vaz, isso aí vai custar, vai sair muito caro, que só pra poder manter o Vaz já é caro, os torcedores vão e quebram tudo, agrediram o funcionário, depredaram tudo, isso vai custar muito caro pro Grêmio, né, porque num momento difícil desse a torcida era pra estar junto com o time, né, e tomando esse tipo de atitude vai gerar mais dor de cabeça, vai gerar mais problema pro clube, perda de campo, enfim, o STJD vai chegar pesado no Grêmio com as punições, beleza, pessoal, resistendo aí mais esse conteúdo pra vocês, né, você que não é inscrito, se inscreva, curta meus vídeos, beleza, pessoal, tô aí querendo bater a meta aí dos mil inscritos, dá essa força, dá essa moral pra mim aí, aqui é figurinha da bola e até a próxima.